A CIDADE NO BRASIL Não quis saber o nosso povo E veio a bailar um esquema novo Pedir fatura que isto anda feio E ganhar prémios por um sorteio Fatorinha, Fatorinha Já chegou a nova moda Guarde bem a Fatorinha Que está quase a andar a roda Fatorinha, Fatorinha Nem que seja por um chá Guarde bem a Fatorinha Que rifas desta já não há Solta a gai Peça no táxi e no chinês Peça ao mecânico primeira vez Peça na praça e nos bordéis Em todo lado anda aos papéis Não fuja disto, peça fatura Com as finanças é só fartura Fatorinha, Fatorinha Já chegou a nova moda Guarde bem a Fatorinha Que está quase a andar a roda Fatorinha, Fatorinha Nem que seja por um chá Guarde bem a Fatorinha Guarde bem a Fatorinha Rifas desta já não há Esperado foi a ser este Deixa-lá ver isto Fatorinha, Fatorinha Já chegou a nova moda Guarde bem a Fatorinha Que está quase a andar a roda Fatorinha, Fatorinha Já chegou a nova moda Guarde bem a Fatorinha Que está quase a andar a roda Fatorinha, Fatorinha O que interessa é Nem que seja por um chá Nem que seja por um chá Mas nada Guarde bem a Fatorinha Rifas desta já não há Fatorinha, Fatorinha Já chegou a nova moda Guarde bem a Fatorinha Que está quase a andar a roda Fatorinha, Fatorinha Fatorinha, Fatorinha Nem que seja por um chá Guarde bem a Fatorinha Rifas desta já não há Vamos faturar, portugueses Ha 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 ha